Olá, todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós teremos o nosso segundo vídeo de looks mais engraçados juntamente com o resultado do concurso que teve na minha página ConheceCovid, que é essa daqui. Se você não participa dela ainda, vai participar agora. Enfim, alguns dias atrás eu fiz um post de um concurso de looks troll, que são aqueles looks engraçados que a gente viu no meu último vídeo, que eu vou deixar ele aqui. Esse daqui, ó, fez até um gifzinho bem bonitinho, porém poucas pessoas participaram, eu fiquei chateadíssima. Bom, sete pessoas participaram, isso significa que mais ou menos metade vai ter prêmio e metade não. Eu curti aqui os que eu gostei, né, os que eu achei legal. E assim, as regras eram você fazer um look troll, convidar pelo menos cinco pessoas pro grupo, e daí você postava ali. E a premiação é, o primeiro lugar vão ser 3 mil cash, pra look mais curtido, o segundo lugar 2 mil, pro segundo look mais curtido, o terceiro lugar é mil cash, escolhido pela administração do grupo. Porém, eu vou escolher, porque eu tô fazendo vídeo. Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma acisada, aí a gente vai ver qual que é o vencedor. Primeiro comentário é esse, meu Deus, eu tô com medo dessa cara, eu acho que eu sei qual maquiagem que é essa. Ok, vamos analisar. Ela tá usando uma legging, com aquele acessório de cinto, o sapato normal. O que tá acontecendo? Até, olha, ela até colocou um anel diferente, e essa coisa de teia atrás, não sei. E o cabelo da medusa, e essa maquiagem muito medonha. Eu gostei, tá bem engraçado, mas sinto que tá faltando alguma coisa, alguma coisa assim, maior, né, porque normalmente quando a gente olha, é como esse daqui. Gente, esse daqui tá muito bom, ele não faz sentido algum, né. Enfim, é disso que eu tava falando. Sempre tem alguma coisa extravagante saindo, assim, pra fora, saindo pra fora. E é o que deixa o look engraçado mesmo, é um negócio gigante com um negócio gigante nada a ver, sabe. Que nem aqui, esse casaco, com esse cinto e esse maiô de flor. Adorei. Temos esse daqui também, porém, essa pessoa pegou, assim, né, uma coisa mais sereia, porque ela colocou esse cabelo. Esse negócio já é um troll em si, né. Quando que a gente vai usar isso? Enfim. Um tapa-olho e tudo mais, uma cauda de sereia e uma bolsa de gato. Ok. Quarta pessoa, essa daqui tá com algumas coisas que eu não consegui compreender, porque ela tá com uma saia, com uma blusa. Gente, eu não sei. Pra mim, o troll look, assim, bom, é aquele que você pega e não consegue desvendar o que a pessoa fez. Tipo, você não consegue entender o que a pessoa fez. Por exemplo, esse daqui. Gente, pra mim, isso daqui é o mais engraçado. Porque eu não sei o que essa pessoa fez. Como que o rosto dela tá tapado? Que item é esse? E além disso, tem um acessório de cabelo e mais um negócio de pôr na cabeça. O que que ela usou aqui? E eu quero ver o print das coisas que essa pessoa usou nesse look, porque eu não tô conseguindo assimilar. Enfim, eu gostei muito desse daqui. O detalhe da bolsa foi maravilhoso. E, por enquanto, é o mais curtido. Nós temos esse daqui também, que a pessoa conseguiu colocar um acessório ali atrás. Mas tá faltando alguns elementos. Ela usou essa blusa que eu acho ridícula. Tipo, uma blusa esvoaçante. Não faz sentido, mas é um pouco troll mesmo. Tem razão. E esse daqui, que não foi feito em um desafio VIP, mas eu vou considerar mesmo assim, porque eu sou de bom coração. Que também tá bem engraçado. Foi a última pessoa a entrar, no caso. Ela usou aquele acessório de cabelo. De cabelo não. Acessório mesmo, de cabeça, que é o emoji que eu tenho ódio por esses negócios. Porque eles existem, gente. Eles são reais e eles custam caro na vida real. Enfim. Agora vamos ver quem ganhou. Vamos rankear todo mundo. Quem nós temos aqui? Obviamente, essa pessoa, a Chris Kovett, ganhou em primeiro lugar. Com mais curtidas. Por favor, Chris, você está vendo esse vídeo? Me manda um print das peças que você usou. Porque eu não consigo entender o que você fez aqui. Isso precisa ser estudado. Parabéns, então, pelo seu look troll. Em segundo lugar, foi o primeiro comentário. Que é da Mayara Claus. Parabéns, então. Você ganhou em segundo lugar. Com o segundo look mais curtido. Em terceiro lugar, é meu dever escolher. Tá, gente? Meu dever. Eu achei isso aqui bem engraçado. Porque ela colocou uma pele branquela. Um óculos. Gente, eu vou votar nesse. Mesmo não sendo um desafio VIP, como eu falei pra vocês. Eu vou deixar isso passar dessa vez. Parabéns, Priscila Selva. Você ganhou em terceiro lugar. Porque eu escolhi. Muito obrigada por terem participado. Gente, eu adorei fazer esse concurso. Eu quero fazer mais. Porém, gente, no mínimo 10 pessoas têm que participar, né? Eu não posso fazer um concurso, assim. E, tipo, poucas pessoas participarem. Porque dá trabalhinho, entendeu? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de participar do meu grupo no Facebook. O link dele tá aqui embaixo. Se vocês estão no grupo, obrigada. Por favor, convide pessoas para esse grupo e participe das coisas que eu tô sempre postando lá. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.